Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. É isso aí, hoje tamo aí de novo no MotorTal. Então, lembra que alguns vídeos passados, né, nós estávamos trabalhando com caminhão guincho e tinha alguns veículos que a gente não podia resgatar, né. Por quê? Porque o guincho é fraco. O guincho não tem potência, ele não tem o guincho, o dianteiro também, pra fazer resgates, né. Então isso tava dificultando bastante o nosso trabalho. Ó o anoitecer aí. Então o que eu resolvi fazer? Juntei um dinheiro trabalhando de caminhão, né, demora um pouquinho, mas consegui juntar ali 118 mil, né. O guincho, se não me engano, custa 90 mil, vai sobrar um dinheiro ainda. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas coisas nele já, né. Pra poder já dar uma aprimoradinha melhor no carro, que tá escuro. Pronto. Pra dar uma aprimorada no carro não, no caminhão guincho, né. O vendedor já tava aqui pertinho, eu tava aqui na minha antiga casa, né. Que o trabalho de caminhão é aqui perto. Vou botar ele no sistema de estacionamento aqui, será? É, não tem estacionamento. Tá, vou deixar ele aqui atrás. É, é onde eu vou deixar ele. Prontinho. Então. Ah, mas vale a pena você comprar o caminhão guincho, né. Ele dá dinheiro, ele dá um lucro bacana. Eu... Direi que sim pra vocês, porque... Ele é rápido. Eu não sei quanto de dinheiro dá nos resgates, tá. Aqueles que estão no meio do mato, que são mais difíceis de retirar. Isso eu não faço ideia qual o valor, né. Qual o lucro que isso vai nos gerar. A gente vai ter que testar. Tá, sinceramente é testando que a gente vai descobrir como é que vai ficar essa situação. Beleza? Então aí, 90 mil. Vamos comprar mais esse brinquedo pra gente, né. Deixa eu dar uma olhadinha nas informações dele antes, só. 190 HP, ele é bem fraquinho. Mas ok. Pronto. O caminhão é nosso, sobrou 28 mil aí no bolso. Tá, feita a compra. Vamos dar uma olhadinha no mapa pra ver se já... Ó. Os vermelhos no mapa são os de resgate. Pelo que eu tô vendo é só o que tem... Ah, tem um aqui que não é de resgate, ó. É o pedido de reboque. Tem um lá em cima também. Mas é os vermelhos que tá me intrigando. Porque os vermelhos... Eles... Para, volante! Mas que louco, tchê! Ah, esse troço não para nunca. Os vermelhos é que eu acho que dariam relativamente um valor mais alto, né. Dá um trabalhinho a mais? Dá um trabalhinho a mais. Mas talvez seja mais divertido de fazer. Então, o que eu vou fazer? Vamos levar ele aqui do lado já, né. Que tem um local pra fazer customização. Também já vamos dar uma olhada no que dá pra mexer nele, né. Porque eu não faço ideia... Que tipo de modificações dá pra fazer um caminhão guincho. Nossa, eu tava achando estranho. Ah, fala sério! Gente, eu acho que ele não entra ali. Será que ele não entra? Caraca! Deixa eu entrar de frente. Ah, o caminhão guincho não entra ali no negócio. Pelo menos não com guincho, né. Vamos ver se ele entra. É, não. Assim ele vai entrar, né. Mas eu acho que ainda assim... É, ele bate, ó. Ele bateu com a partezinha ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo destravar ele, né. Ah, consegui. Tá, tá tranquilo. Vamos botar no neutro aí. Vamos habilitar aqui. Então, vamos lá nas peças, no chassi. Né. Bom, é... Refrigerador do motor. Sinceramente, eu não vou colocar, tá. A parte de injeção, né. O torque, a força. Isso eu vou colocar. Porque ele aumenta bastante. Eu já vou aprimorar esse aqui. Tá. Motor. Dali pra nós colocar. Custa 50 mil. É caríssimo, tá. Mas assim, ó. Eu sinceramente, acho que não vale a pena. A gente chegaria mais rápido no local. Mas não tem como usar toda essa potência pra transportar os veículos. Porque eles se soltam do nosso guincho, capotam. Eles não têm instabilidade, né. O turbo seria legal. Mas eu só tenho 28 mil, então agora não vai rolar. Relação de transmissão final. Eu tenho uma transmissão final mais longada ali, mas eu não quero. Tá. Diferencial blocado. Isso eu preciso, tá. Pacote de breagem. Pois é, mas aí o diferencial blocado é melhor. Eu vou ficar com o diferencial blocado. Tá. Aqui a gente não vai mexer muito. Deixa eu ver aqui, ó. Guincho. Isso que eu tô precisando. Custa só 5 mil. Tá. Beleza. É isso que eu preciso. Ué, não instalou? É, tá dizendo que tá instalado? Que estranho. Mas eu não tô vendo aqui na frente. Onde é que tá meu guincho? Ih, gente. Será que o jogo bugou? Bom, nesse bug eu vou dar aquela mendigada, né. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal aí. Deixar o like e acionar o sininho de notificações, beleza? Os vídeos novos estão saindo toda segunda, quartas e sextas, tá? E as postagens estão acontecendo sempre às 9 da manhã, que é o horário que eu posso. Pô, tá aqui guincho. Por que eu não consegui botar? Mas tá instalado. Que estranho. Né? E, pessoal, eu preciso muito da ajuda de vocês, tá? Pro canal crescer. Pro canal se desenvolver. Pra mim poder trazer mais conteúdos aí pro canal. Caraca, não dá pra botar pneu de rali, gente. Isso é péssimo. Eu tava esperando poder botar um pneu de rali. É mais largo, ó. O SR aqui dele. Peraí, roda. Tá esse instalado. Esse aqui. Deixa eu ver a largura desse aqui. Vou ficar menos largo. Tá, mas tudo bem. Acho que isso não vai influenciar muito. Tá, não vou mexer nisso agora. Tá, agora eu tenho um sério problema. Aonde tá o meu guincho? Deixa eu tirar ele da oficina. E vamos dar uma olhada onde tá o guincho, né? Gancho. Nenhum veículo pode rebocar. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero o veículo pra rebocar. Opa. Pera um pouquinho aí. Pegaram o gancho. Pegaram o controle do guincho. Ah, pegaram o gancho. Olha aí, ó. Isso eu não podia fazer, ó. Vai cá. Tá, beleza. Isso eu não podia fazer. Agora eu posso mexer nisso, ó. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos testar. Vamos pegar um desses aí que é hardcore. Eu não queria pegar um tão hardcore assim. Eu acho que eu vou nesse aqui. Eu vou nesse aqui que eu marquei. Não é tão difícil assim. E vamos testar pra ver se isso vai dar certo. Vai, pessoal. Tô a 300 metros, então. Do nosso resgate. Se eu não me engano, já tentei resgatar esse cara aqui uma vez. E não consegui. Falhei. Porque... É. O caminhão tava mal das pernas. Agora? Vamos ver se eu vou conseguir. E ó, já tá dando ruim. Tá, em terceira ele foi. Ali é meio que barranca. Então não sei se é uma boa chegar muito perto. Eu vou deixar o caminhão na descida. Porque eu sei que na descida eu tenho mais força, né? Vai ser um blocado. Vai. Isso. Aí, descida. Então, agora eu vou dar mais perto, né? Vamos deixar no... Vamos deixar engatado. Sem desligar o motor. Pegar esse gancho aqui. E vamos tentar levar até o carro. E olha aí. Consegui. Agora, o detalhe é o seguinte. Vamos ver se eu consigo arrancar ele dali, né? Se não é... Pegar o controlador. Não vai ser algo muito fácil. Não vai ser algo fácil. Ué. Não foi? Pegar o controlador do guincho. Já em uso. Não dá pra isso não tá puxando. Não dá pra isso não tá puxando. Tô apertando o botão certo. Aqui seria pra desgastar. Cortar o cabo do guincho do guincho. Pegar o guincho do guincho. É que estranho. Por que que ele não tá vindo? Por que que ele não tá vindo? Tá muito estranho isso. Devia tá funcionando. O que que ele não tá vindo? Tá muito estranho. Tá muito estranho. O que ele não tá vindo? Tá muito estranho. O que ele não tá vindo? Eu consegui tirar ele dali pelo menos. É. Pelo menos. Eu já consegui usar isso aqui pra arrancar ele de lá. Deixa eu virar ele. Agora na ré nós pegamos e prendemos ele no carro. Tem que ter um pouquinho mais. Aí. Aí. Beleza. Vamos descer, né? O estranho é que não funcionou como eu queria que funcionasse. Pronto. O carro tá aí. Tá amarrado. Vamos dar meia volta. Vou cortar frente do táxi mesmo. E vamos levar o carro pra lá, né? Nossa senhora. Tá arrastando o tiozinho. Beleza. Vamos ver quanto isso vai dar de lucro. Vamos nessa. Beleza, gurizada. Tô chegando então aqui pra fazer a entrega desse carro. Que a gente resgatou, né? Bom, vamos ver qual vai ser o lucro. Vamos ver se isso tudo valeu a pena. Nesse tempinho eu reorganizei os botões do volante aqui, tá? Pra gente poder utilizar o gancho. Vamos ver o lucro. 4 mil conto. Caraca, velho. Deu muito dinheiro. Deu muita grana. O resgate deu 4 mil. Eu vou investir mais nesse caminhão aqui. Eu vou investir mais. Vai, filho. Ah, é certo que eu vou ter que investir nesse caminhão. Porra, deu muito dinheiro. Deu. Deu muito dinheiro, gurizada. 4 mil não é pouco dinheiro. Pô, fazer esse tipo de resgate dá 4 mil. Imagina aqueles resgates mais difíceis ainda. Bá. Quanto dinheiro eu tenho ali? Não tô conseguindo enxergar. Tenho 33. Eu tô pensando, será que não é uma boa botar o turbo nele? Pra fazer os resgates mais difíceis. Bom. Eu vou dar uma pensada. Esse vídeo foi pra demonstrar. E pra gente ver se realmente valeria a pena ter esse caminhão aqui. E vale. Vale a pena. Caminhão é bom mesmo. Beleza. Bom, tá visto? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente eu vou pedir que se vocês não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Preciso muito dessa ajuda de vocês. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.